César, 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 César César, 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 César César, César Já tem um pouco a cantar este som Só para ouvir Vire para a vida do louco Ou ouvir a tu me vires 90% do tempo e tem o tempo que dizes Seja no formelo ou no feliz O que é que fazemos hoje? Qualquer coisa não se diz Quebramos o gelo Tula pedra da chique Veste do que ter a pedir O O O Chá no Marco diz Vemos o que tu queres Coisa que é perfeita Chegamos em casa e não vejo a te esquece Ouvimos um pouco de jazz Faz um papo como a vida que tu vens Descobre pelos lábios É a jogada da manhã Fazes que é passar para o nível 5 Mas hoje é conflito e acabas com a nossa vida Adoro esse profundo Eu faço um zoom O gelo agora é calor de vinho ao fundo De grande ou fundo De grande ou fundo Calma Relaxa Só vestido leigo E caixa Mede-se na caixa Se diz que deve ficar de um dos dois Acha Relaxa Só vestido leigo E caixa Mede-se na caixa Se diz que deve ficar de um dos dois Acha Depois E depois Abrindo-te uma conserva Diz que nos interessa Ficamos à espera Enquanto o parma não serve Já está Tentando-se em comida chinesa Ficamos mais bem Na hora da conversa Eu já dou um bar Mas aguento a espera Bebo o que tu queres Eu faço o que quiseres Mãe disse É o licor Eu faço o que eu vou Vou buscar o gelo ao congelador Mas ter comigo à cacina E só queria ficar na sala sozinha E Ficamos de barco De ver os copos de barco Deu de branco Acabamos enquanto eu estou a enxenar Chegamos ao barco E mais dias do estandar Vão ter roupas Por toda a parte Por toda a parte Por toda a parte Por toda a parte Relaxa Somos tipo leigo Em caixa Não é que só na caixa Se isto é a pecado Um dos dois Acha Acha Relaxa Somos tipo leigo Em caixa Não é que só na caixa Se isto é a pecado Um dos dois Acha Eu bem podia ter antecipado Mas estava morvado Foi no cigarro Alguém de casa Acha Acha Mas é uma vez não se importa Que desliga ao mundo E fecha a porta Na noite é uma gregueira Sinto que ele te solta O que é que tu queres? Eu quero uma peça Para dar uma almas Não Relaxa Somos tipo leigo Em caixa Não é que só na caixa Se isto é a pecado Um dos dois Acha 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 Relaxa Somos tipo leigo Em caixa Acha, 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 se já viu o seu rosto, acha, acha, acha. Acha, 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 acha.